13,666 Nossa, não tem Melhorou já com relação Melhorou muito com relação já à nota do qualifying Agora é o Winston Powell O britânico já Sabendo do que aconteceu Na última apresentação Winston Powell, terceiro a se apresentar Também muito concentrado O Winston Powell Aguardando A autorização E é claro, vai se apresentar na barra fixa Winston Powell Britânico Vamos lá Ele começa com a tomada mista Faz o giro para frente Movimento próximo à barra Poderia ter ido mais a vertical Ali na saída do desloque Largada e retomada Um pouquinho baixa Outra largada e retomada Bem sucedida Um Stauder Que é esse giro com as pernas afastadas Indo à parada de mãos Agora sim Ele faz um desloque Vai à parada de mãos Giro deslocado Ganha pontos ali Na nota de dificuldade Vai para a saída Duplo mortal com uma pirueta Um pequeno passinho Na chegada Uma boa série também Exercícios de dificuldade Largadas e retomadas Bem feitas Com tranquilidade Todas num ponto Que lhe permitiu Dar continuidade à série Postura também Muito boa A gente não vê Flexão de braço Não vê pernas afastadas Então isso aí Também faz a nota de execução Subir um pouco Perfeitamente A apresentação então Do Winston Powell Vamos aguardar a sua nota Terceiro a se apresentar Vamos ver se temos Alguma mudança na questão Da primeira colocação Enquanto a gente revê Imagens do britânico Mais uma vez para você Por outro ano Nesse show de imagens Olímpico do Brasil A galera com o celular E agora? 12,900 Por enquanto a terceira colocação É, ele parece ali Que não gostou muito Mas foi uma boa nota Para ele Não gostou mesmo Chinês Chineses, eles têm falhado bastante Nessa competição Por aparelhos Vamos ver aí se ele dá conta Do recado Tomada de impulso Giro para frente Come a volta Acelerando bastante Olha, para fazer um covax estendido Com uma pirueta Que bem executado E agora um covax grupado Com uma pirueta muito alto Giro desligo Giro desligado Giro desligado Gente, endoidou o chinês Ali me parece que ele colocou o pé na barra Vai ter um desconto de execução Que não pode apoiar os pés na barra Saída em duplo mortal Com dupla pirueta Uma pena ali não ter cravado Porque vai cair um pouquinho A nota de execução dele Uma série Extremamente Difícil Para uma competição Júnior Estamos falando de Júnior Que série, hein? A gente fica sem ar até É fácil não, né, gente? Nossa, duas largadas e retomadas com pirueta A primeira estendida E assim, muito bem posicionada Uma retomada ali muito precisa No segundo, o covax também Ele conseguiu muita precisão Na hora de soltar De pegar a barra novamente Fez um giro deslocado ali Que eu senti até meu ombro aqui Vamos revendo imagens Enquanto a gente aguarda Olha esse exercício que ele fez É o mortal estendido Sobre a barra com uma pirueta E agora o mortal grupado Sobre a barra com uma pirueta Agora o giro deslocado Olha o ombro, gente Você imagina, você gira Girar na barra já é difícil Girar com o ombro deslocado, então Aí ele fez a saída Faltou um pouquinho de chute ali Para ele ganhar mais altura E não ter aquele desequilibriozinho Na chegada Mas pouca coisa Vamos ver a sua nota 13,633 Olha se ele crava a saída, hein Ele estava em primeiro É, minha gente Vamos aguardar as próximas apresentações Trazendo tudo para você Aqui no canal Olímpico do Brasil Também na reta final A transmissão da ginástica rítmica Direto da Bulgária Em Sófia Essa dobradinha de ginástica hoje Que a galera está participando Intensamente com a gente Nós temos as colocações aí Para você Sunogai Por enquanto Na primeira colocação O Rio da China Na segunda colocação Realmente repercutindo bastante A medalha Conquistada pelo Brasil Mandar uma mensagem Mandar uma mensagem aqui Ah, sabe quem mandou mensagem Para você, Andréia João? Diga Arthur Nouri Andréia João Arrasando como sempre Barra fixa agora Beijo Para você Obrigado aí pelo recado Arthur Nouri Mandando mensagem para a gente Valeu demais Arthur Nouri Um forte abraço para você Que está acompanhando conosco Muito legal mesmo Agora Nouri A gente fez Fizemos curso De arbitragem Muito legal Fazer curso de arbitragem Ver esses atletas também Estudando ele O Zanetti Todos fazendo curso de arbitragem Ah, que honra A gente estar aqui Fazendo curso Com esses grandes dinastas Que eu já comentei Tantas vezes Que eu admiro demais Muito legal, né gente? É espetacular O recado da galera aqui Quem participa conosco Na hashtag Canal Olímpico do Brasil Ângel Barajas Da Colômbia A fera nas nossas transmissões A Colômbia inteira Torcendo por essa estrela Da ginástica Tem um futuro enorme Ângel Barajas agora Andréa João Vamos lá acompanhar Esse cara que está Fazendo história Na Turquia E vem para mais Uma apresentação Ah, estou só de olho No japonês ali no fundo Na expectativa Para a série do colombiano Que já começou bem Fazendo aí o meio giro Oh, mortal estendido Com uma pirueta Retomando muito bem a barra Aí o Kovacs Seguido de Kovacs Com pirueta Duas largadas retomadas Que sensacional Até o japonês ali Aplaudiu Aí o giro Com uma pirueta e meia O giro para frente Desloque com pirueta Cumprindo aí Todos os requisitos Já da barra Mais um desloque Seguido de Stauder E vai para sair do colombiano E sai em duplo mortal Com dupla pirueta Quase cravado Olha Assim, se não tirar um notão Pelo menos Deu um show Porque olha que série Que série sensacional Gente Ligações Assim, bem bacanas E você falou agora Onidi Do Nuri E barra fixa A gente não pode esquecer Que o Nuri Foi campeão mundial Desse aparelho Tem toda propriedade Para falar de barra O nosso campeão Arthur Nuri Com certeza E a nossa audiência É tão espetacular Para você ter uma ideia Andréia João Que o mundo consegue Acompanhar As transmissões Via canal olímpico do Brasil O mundo inteiro E a prova disso É a mensagem Que chega para a gente aqui Ivara Duran Saludos desde Cucutá Colômbia Seguindo a Angel Barajas Via canal olímpico do Brasil Olha que legal Ah, que bacana Estamos proporcionando Para a galera De outros países A galera da Colômbia Acompanhando Angel Barajas Torcendo por ele Via canal olímpico do Brasil Legal, né? Nossa, muito legal Eu sabia disso Porque a gente tem Grupos, né? De árbitros Técnicos Do mundo todo Que se comunicam, né? E a gente sempre se fala E o pessoal todo assim Gente, onde vai passar o mundial? Onde vai passar o mundial? O pessoal Bota lá o site Do canal olímpico do Brasil Olha aqui a sua salvação Você pode ver por esse link aqui Muito bom Muito bom E aí a informação Se espalha cada vez mais E muito legal mesmo O pessoal acompanhando Angel Barajas 13,433 Vai para a terceira colocação Momentaneamente Pelo semblante Creio que ele esperava Um pouquinho mais Nessa nota É, um pouquinho da nota De excepção dele, né? Que caiu alguns errinhos Nos desloques Nas angulações Na finalização da saída Mas sem dúvida É uma prova fantástica E só dois décimos, né? De diferença O primeiro colocado Agora é a vez da Hungria A ser representada Samu Zamborizala Húngaro Em ação aqui no Canal Olímpico do Brasil Hashtag Canal Olímpico do Brasil Você manda a sua mensagem Participe conosco Já começou Tomou impulso Fez a oitava Parada de mãos Giro, giro A largada É o Kachov Com as pernas juntas Ele faz o giro Deslocado Nossa, esse movimento Além de difícil É muito bonito E aí ele faz o giro Sem toque dos pés À parada de mãos Giro gigante Para frente Mais um desloque À parada de mãos Meia volta Saída em duplo mortal Com pirueta Ali um desequilíbrio Para trás A série fica Um pouquinho Abaixo Em termos de execução Do ginasta Do outro ginasta Mas ele tem muita dificuldade E aí Vai na briga Vai ser briga Vamos esperar a nota Vamos aguardar Trazendo imagens Para você novamente Olha aí A oitava A parada de mãos O giro A largada Muito bem executada Olha, agora você vê aí O giro Em que ele faz Com os ombros Deslocados É um valor De dificuldade Bom ali Ele poderia ter ido Um pouquinho mais alto Fez o stauder A parada de mãos Aí um adler Bem na vertical Certinho E vai para a saída Em duplo mortal Com pirueta E um pequeno desequilíbrio Para trás E vamos na guarda da nota ainda Ainda no aguardo da nota Sempre agradecendo aqui A galera que participa com a gente Na hashtag Hashtag Canal Olímpico do Brasil Aproveitando que a gente está Guardando a nota aqui Para mandar alguns recados De algumas pessoas Que mandaram mensagens Para a gente Saiu o resultado Do Brasil A final mista Na ginástica Rítmica Brasil na quarta colocação André João Quarta colocação Polônia na primeira colocação Grécia na segunda França na terceira colocação Brasil bateu um 29,050 França 29,100 Por muito pouco O Brasil também Não conquistou um lugar No pódio Nossa Está chegando O Brasil está chegando Impressionante Impressionante Lembrando que na Grécia Na etapa anterior O Brasil não disputou Essa final Porque uma das nossas atletas Teve um pequeno probleminha O Brasil E aí fez a final Mista Agora E conquistando Uma quarta colocação 29,050 A internet aqui Vem abaixo Viu André João Porque a galera Está achando que O Brasil Na nossa hashtag A galera falou Não é possível O Brasil O Brasil Merecia Outra nota O Brasil merecia Estar entre os três Vem um pouco da torcida Ó Vem aqui por dentro Polônia não foi melhor Que o Brasil Mas gente Calma Calma 12,866 Para usá-la Mas é a torcida Torcida tem sempre O coração Um pouquinho mais Quente Na avaliação Mas é um grande Feito para o Brasil Não é mesmo André João Quarta colocação Nossa Sem dúvida A ginástica rítmica Está crescendo Assustadoramente E não tenho dúvidas De que em breve Neste ciclo ainda Conquistaremos Pódios Pronto Foi lançada Aqui minha profecia Gostei A gente tem acertado As nossas profecias Mas vamos nessa Aí o italiano Já em ação André João Está indo bem Vai para a largada Fez um catch-off As pernas afastadas Giro Olha aí o giro Deslocado também Bastante usado Nessa competição O valor de dificuldade Bom Esse movimento Aí ele faz o giro Para frente Aí o desloque A parada de mãos Um Adler Ai gente Se eu chego a sentir O ombro Quando esses meninos Giram Nesse desloque E vai para a saída Em duplo mortal Com pirueta Cravou Olha A série toda Tranquila Está bastante acirrada Essa competição Muito Uma competição Muito difícil Atletas Todos muito fortes É uma final De campeonato mundial Apesar de ser júnior É o campeonato do mundo É o que tem de melhor Da categoria E olha Os meninos Estão bem Você vê aí O desloque Com meia volta Alargada E retomada Aproveitando bem O tempo Da barra Ali um pouquinho De flexão De joelhos Mas é bonito Esse movimento Que imagem Sensacional Aí o giro Preparando Para o final Da série E a saída Que ele cravou Duplo mortal Com pirueta Chegada super firme Pegou Ficou Nossa Sensacional Essa final De barra Muito boa E agora Vamos aguardar A nota do italiano A Itália Com grandes feitos Também Doze novecentos e sessenta e seis Ricardo Vila Agora Masaharu Masaharu Tanida Do Japão Pode dar dobradinha Vamos lá Vamos ver se o japonês Vai dar conta Já se preparando E vai Agora em ação Tomada de impulso Lá em cima Já o giro Para frente Aí um desloque Com meia volta Bem próxima Nossa Ele é muito rápido Gente Que pena Olha Manda alguém lá Porque ele bateu a cabeça Ele não está Está sentindo A cabeça Vai lá Correndo Um técnico Médico Que pena Nossa Ele estava tão rápido Que eu não estava conseguindo Acompanhar Aqui nos comentários Uma pena realmente E aí ele soltou Um pouquinho Errado E acabou pegando A barra muito embaixo Sem condições De dar continuidade Vamos ver se ele vai Continuar a série Graças a Deus Não aconteceu nada Levantou bem Ali Foi só o susto Nossa Masaharu Um atleta Muito veloz Ele vai passar Magnésio novamente Isso Preparando a mão ali Mas ali no caso Não me pareceu Que ele escorregou Não Me pareceu Que realmente Ele soltou No tempo errado E acabou pegando muito embaixo Vamos ver a continuidade O giro O giro Será que ele vai repetir E repetiu E caiu De novo Repetiu Ele não está com o tempo certo Isso acontece Infelizmente Fez mais um mortal Com o pirueta Sobre a barra Errou Segunda queda Do japonês Acabaram as possibilidades De dobradinha Do Japão E o Anhel Barajas Deve estar no pódio Isso mesmo Vamos com mais Uma tentativa Do japonês Aí lançamento É parada Fez o giro Giro sem apoio Dos pés Stauder Giro pra frente Adler Giro deslocado Indo Está muito técnico Tudo muito preciso Que penas largadas Vamos ver a saída Opa Quase pra boa saída Desequilíbrio Já estava meio desestabilizado Psicologicamente O atleta do Japão Vai sair bastante frustrado Com as duas quedas Ali é treinador da Colômbia Na arquibancada E aí Tem a frustração De um lado Tem o cumprimento Também dos atletas Mas É claro Tem essa questão Da competição Tudo que acontece Nós vimos durante E ao longo Da nossa transmissão Algumas decepções Mas muito mais alegrias Também atletas Que não foram ao pódio Mas tiveram Uma melhora Do seu rendimento Em comparação A rendimentos anteriores Angel Barajas Aí o colombiano Vamos aguardar a nota Então do japonês Um pouco decepcionado Mas você ressaltava Que ele vinha Numa questão De um ritmo bem forte Na sua apresentação André João Nossa Ele estava muito rápido No começo Eu não estava conseguindo Acompanhar Eu ia falando assim O nome dos movimentos Mas ele estava rápido demais Aí de repente Pai Descapuliu Caiu Mas ele estava muito Embaixo da barra Não tinha como O atleta Ele tem que pegar ali Mais ou menos A 90 graus Para que ele possa Dar continuidade Na rotação E aí se ele pega Muito embaixo Não tem como Aí a saída Saída bonita Do clube mortal Pirueta Pessoal do Japão Todo incentivando Dando força Mas olha Muitas quedas Na competição inteira No masculino E no Ah não Gente Que pena Está chorando É muito Corta o nosso coração 10 e 200 Tem toda a expectativa Do atleta A gente torce aqui Para que isso Vire para ele no futuro Uma história de superação Uma aprendizagem Isso Para que ele possa Conseguir Mais feitos E aí a classificação Sunogai na primeira colocação Vishang na segunda colocação E o Angel Barajas De novo Medalhando Mais uma medalha Para o governo Olha ele aí Marcando presença De novo No pódio Mais uma medalha Nesse campeonato mundial O Angel Barajas Realmente Olha Um fenômeno Vou te contar Não esperava Foi uma grande Uma ótima surpresa Parabéns aí Para a comissão técnica Toda da Colômbia E deve ter trabalhado Firme Para conquistar Esse resultado E para o Angel chegar aí Nesse nível Que chegou Nessa competição Sem dúvidas Um nome Para o futuro Da ginástica Aliás As estrelas Começaram a brilhar Nessa competição Desses jovens Atletas E a gente sabe Que eles têm um futuro Muito promissor Pela frente Todos eles Esses finalistas aí A gente vê Uma queda Outra queda Mas considerando a dificuldade Dos exercícios Que fazem A pressão Numa idade Tão jovem Uma competição Tão importante Você tem que realizar Exercícios Tão difíceis Nesse momento De prova Do vamos ver